Não há mais o que dizer Se o teu olhar já me diz tudo Não há mais o que fazer Se pra você já não existe o nosso mundo As minhas palavras não vão conseguir Fazer você voltar atrás Eu devo aceitar que já chegou o fim Mas deve entender que eu não vou conseguir jamais Amar alguém que não seja você Abrir meus olhos, não te ver Chamar teu nome e ninguém me responder Aceitar que eu não tenho mais você E tudo eu fiz pra não perder E de repente ver chegar o fim As minhas palavras não vão conseguir Fazer você voltar atrás Eu devo aceitar que já chegou o fim Mas deve entender que eu não vou conseguir jamais Amar alguém que não seja você Abrir meus olhos, não te ver Te amar teu nome e ninguém me responder Aceitar que eu não tenho mais você De tudo eu fiz pra não perder De tudo eu fiz pra não perder E de repente ver chegar o fim Amar alguém que não seja você Amar alguém que não seja você Abrir meus olhos, não te ver Abrir meus olhos, não te ver Abrir meus olhos, não te ver Não há mais o que dizer